Como é que é o Reboleixo aí, malandro? Desce mais um pouquinho, fica dançando no asfalto ali pra você ficar melhor. Aí, pode arrafar, roupa aí. É Reboleixo, é Reboleixo, é Reboleixo, é desse jeito. É Reboleixo, é Reboleixo, é Reboleixo, vem dançar, é desse jeito. Eu acredito no DJ, porque aqui o som não para. Estilo diferente, tão mandando só as balas. A festa começou e não tem hora pra acabar. Lá nas costas, lá nas costas. Tirinho um pouquinho de bandir. Lá pra baixo lá, porra. Aí, vem, 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 vem. Vai. É o Reboleixo, cadê o Reboleixo? Eu sim quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, vou beber, vou curtir. Ah, moleque, que legal, que legal, é? Eu sim quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, vou beber, vou curtir. É no Reboleixo, irmão, Reboleixo. Que brega! Vou rodar e chegando aí, ó. O Reboleixo, irmão. Dança a Catira aí, irmão. Catira, Catira. A Catira batendo pra gente, ó. A rara é minha. É pra onde, Pabllo? É a boca de copó. É a pra frente, boca de copó. Vai cair em um buraco. Dança a Catira, irmão. Dança o Creu aí, o Creu. Qual outra dança que você tá dançando? Filigó. E aquela, moço, naquele tempo? Aonde? Naquele lado do... Naquele lado do... Tá bom. Cabou, moço, cabou. Dá tchau aí, pessoal. Dá tchau, cara. Tchau, agora é hora de dar tchau. Tchau. Manda um beijinho, irmão. Manda um beijinho, irmão. Manda um beijinho, irmão. Aê, mano. Vai atirando aí. Só pra finalizar, dança de novo, mais um pouquinho. Dança só mais um pouquinho, só pra finalizar. Quero te dar. É, bolo. Quero te dar. Tá que eu como. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá.